Os jogadores do grupo que foram recebidos no Salão Nobre do município de Guimarães depois da conquista do título nacional da 2ª Divisão. Parabéns, a taça, nessa forma, é muito bonita, muito, muito bonita mesmo. Este quadro não é normal trazer e ser atribuído, até nisso há aqui uma distinção e que para o ano vocês possam dizer que não exige nada, não tenha-se direito, só quero o melhor para vocês, quero o melhor para o rugby, quero o melhor para o grupo, só isso. Se fizerem o melhor, que sabem e que podem, eu estou completamente orgulhoso de vocês, mas também, mas claro, o melhor sempre é continuar e a vocês eu chamarei sempre, sempre que os conheço a campeões. Todas as horas que retirámos às nossas famílias para nos dedicarmos ao clube foram positivas e valeram muito a pena. Todos os dias trabalhámos de forma tenaz e competente, mas sempre assentos nos valores fundamentais do rugby. Atitude, companheirismo, humildade, honestidade intelectual, sinceridade e lealdade. Fizemos uma época única a nível nacional, não só na nossa divisão, mas a nível nacional conseguimos resultados que ninguém conseguiu alcançar este ano. É um orgulho que não conseguisse fazer uma época em pleno, sem rodas, e o grupo conseguiu equipar a frente. Como disse o Pedro Quintal, precisamos de mais apoio, de mais gente, de que a modalidade seja ainda mais empolgada que Guimarães, e essa dá-los esforçar a estabelecer a família e o grupo. Era o que nós desejávamos há muitos anos. Espero que com isto, com a nova época aí vem, sejámos mais apoiados, precisámos de mais gente a ver os jogos. O rei Vindão é um bocado desconhecido em Guimarães. Precisámos de muita gente para ser um ano mais difícil, e com isso peço a toda a gente que nos venha apoiar. A formação vimaranense do GRUVC viu reconhecido pela Câmara Municipal o feito desportivo alcançado. Sou um homem feliz, sinto um orgulho muito grande por este reconhecimento, por ser recebido aqui por o senhor presidente da Câmara, e pronto, quer dizer, hoje também não tenho muitas palavras para dizer. Sou, de alguma forma, até me sinto um pouco emocionado, porque eu fui habituado a conseguir as coisas a pulso e agora chegar aqui e receber isto na minha cidade, eu sou um filho da cidade, nasci no centro da cidade, para mim é um enorme orgulho. É um culminar de várias épocas, já há bastante tempo que gostaríamos de cá estar, devia cá a Câmara trazer a Taça de Campeão Nacional ao presidente da Câmara, e hoje foi o dia, finalmente. O sentimento de ver cumprido, acima de tudo, estamos a trabalhar muito tempo para isto, é sempre gratificado de ser recebido na Câmara Municipal. Um trabalho que tem vindo a ser construído ao longo dos últimos anos. É uma situação de muito trabalho, num campeonato difícil, porque nós até agora fazíamos um campeonato regional com uma fase final, e a partir de agora passámos a fazer um campeonato nacional, e para ter forças para combater nesse campeonato, nós precisamos de muita ajuda, e neste caso, aqui já recebemos a primeira vitamina, ou seja, somos reconhecidos, e levámos tudo isto nas costas, e é bom a gente sentir isso, porque vai nos obrigar a trabalhar mais e a termos ainda mais responsabilidade. É um trabalho árduo que temos, como disse o nosso presidente, deixar de estar com a família, sempre apostar nisto, sair do trabalho e treinar para estar mais e melhor, é muito bom, é muito gratificado. Trabalho, garra, e muito, muito espírito de sacrifício dos nossos atletas, para tentarmos chegar o mais longe possível. A próxima época será bastante mais difícil, por isso, as exigências de cada um dos atletas, da família Groove, serão maiores, por isso contamos com o apoio de toda a gente, da família, e dos vimaranentes, para nos apoiarem durante a próxima época. Depois da subida de divisão, o Groove que sai de uma época sem perder nenhum jogo, sagrando-se campeão.